A realidade que nós construímos aqui é uma base e os alicerces de um grande projeto. Nós conseguimos, num curto espaço de tempo, trazer o basquetebol para uma região que estava árida em relação a essa modalidade e trouxemos jogando de igual para igual para todas as equipes do país. Eu acho que a gente construiu um belo projeto esportivo, que tem tudo para ser um projeto que já começa em poucos meses, ser um projeto muito fitorioso.